Mais de 30 mil pessoas descobriram em 2012 que possuem câncer de colo. O câncer coloretal abrange tumores que acometem um segmento do intestino grosso e o reto. É tratável e na maioria dos casos curável ao ser detectado precocemente. Um dos exames utilizados para isso é a colonoscopia. O exame permite a visualização direta do interior do reto, cólon e parte do intestino delgado e terminal no intestino através de um tubo flexível introduzido pelo ânus, contendo em sua extremidade uma minicâmera que transmite imagens coloridas que são gravadas ou fotografadas. A colonoscopia é um exame endoscópico que é feito através do ânus para investigar o cólon. O cólon é o intestino grosso. Ele investiga o intestino grosso e a parte terminal do intestino delgado, que é o íleo, o íleo terminal. Mas o exame deve ser feito em clínicas especializadas. É realizada uma preparação prévia em que o paciente deve seguir uma dieta alimentar nas 24 horas anteriores ao exame. É inócuo, não causa dor. O paciente é normalmente sedado e seu custo é considerado alto. Esse exame é feito de preferência em ambiente hospitalar, com a presença do anestesista, para ter mais conforto e segurança para o doente e também para o médico. Para o médico não ficar preocupado em fazer o exame também na sedação. Tem que ser monitorizado quanto à oxigenação do sangue, quanto à pressão. O exame é preventivo e deve ser realizado a todas as pessoas acima de 45 anos. Ele esclarecerá possíveis patologias intestinais e com isso o diagnóstico será mais rápido e preciso. Na retirada do aparelho, que ele vai tirando devagarzinho, vendo as lesões, um possível tumor de cólon. Pode aparecer, às vezes, o pólipo intestinal, que é como se fosse uma carne esponjosa dentro do colo, que pode desenvolver para um câncer de cólon. Quanto aos cuidados que todos devemos ter em relação à nossa alimentação e à nossa rotina de atividades físicas, o gastroenterologista explica que as doenças intestinais estão ligadas à obesidade e ao sedentarismo. A colonoscopia torna-se, então, um exame indispensável por sua avançada tecnologia e alta precisão do diagnóstico. A obesidade está relacionada com o aumento da incidência de câncer no intestino grosso. E outra coisa é a pessoa procurar alimentar mais fibra vegetal, para ter um trânsito intestinal mais regular, para as fezes não ficarem muito tempo paradas no intestino e isso também diminui a incidência de câncer de cólon. Mas o mais importante é a genética. Isso daí não tem jeito de mexer nessa parte da genética. Então, para isso, é importante fazer a colonoscopia.